Olá, bom dia pra você de casa. A terça-feira começa com o afastamento da frente fria em direção ao oceano, o que faz com que as chuvas percam intensidade. Aquela chuvarada mais intensa só deve atingir mesmo desde o Distrito Federal até o Amazonas, enquanto que o tempo seguirá firme nessas áreas mais claras do mapa. Tudo devido à presença de duas massas de ar seco. A expectativa é de sol entre poucas nuvens e temperaturas em elevação ao longo do dia. Já que estamos falando de temperaturas, logo pela manhã a gente vê aí uma mínima de 15 graus em Uruguaiana, 24 em Montes Claros, 25 em Sinop e 21 graus em Macaíba. No período da tarde o calor se espalha mais, até mesmo no sul do país que tem passado aí por alguns dias com temperaturas bem amenas. Máxima prevista por lá, em Joaçaba por exemplo, é de 27 graus. Agora quem mora em Alegre deve fazer 28 e 39 em Poconé. Em Evira pode fazer 36 graus e em Guatu calorão aí de 37. Com todo esse calor, inclusive, e a chuva bem irregular, a baixa umidade do ar segue chamando a atenção. Os índices devem cair para 33% em patrocínio e para 22% em sorriso. O que mostra que a chuva ainda tem sido insuficiente para reverter esse quadro de secas no Brasil Central. Destaque também para quem mora no Nordeste, que em sua maioria não registra uma gota de chuva sequer já há algumas semanas. Algo que inclusive não deve mudar por enquanto, viu? Muitos produtores até do Mato Piba ainda aguardam o período de chuvas, começar até para iniciar o plantio da safra verão 23 e 24. O problema é que isso pode vir de forma muito tardia. Nas demais regiões, são esperadas ali apenas pancadas muito irregulares. Condição que só será diferente mesmo para quem mora no sul do país. Isso porque em cinco dias, são esperados volumes entre 30 e 130 milímetros na região. Destaque para essas áreas aqui em amarelo que a gente vê no mapa, porque é onde existe maior potencial para transtornos. Tudo por conta do solo já bastante encharcado. E agora, chegou o momento mais aguardado aqui do Agroclima. Está no ar, você no Agroclima. E hoje a previsão do tempo vai para Rosimeire Coelho. Vamos conferir o que ela mandou para a gente. Bom dia, gostaria de saber se temos previsão de chuva para a cidade de Bela Vista do Piauí. Olha, Rosimeire, o tempo continua muito seco, mas por enquanto, viu? Pode chover, mas de maneira muito isolada no final de outubro. Mas é somente no final de novembro que a chuva pode ganhar força. No somatório dos próximos 90 dias, são esperados cerca de 160 milímetros. O que é considerado muito pouco. E prejudicial para o desenvolvimento da safra verão 23 e 24 na região. Agora, essa outra previsão, vamos dar uma olhada? Vai para o Valder Caraciola. Vamos ver qual é o pedido dele. Olá, sou de Vila Bela da Santíssima, Trindade, Mato Grosso. Gostaria de saber quantos milímetros de chuva para este mês de outubro. Valder, por aí a falta de chuva deve persistir, pelo menos até o início de novembro. Não há previsão de chuva pelos próximos dias, viu? Que mantenha aí o plantio da soja em ritmo bem lento. Preocupante quanto ao aumento de perdas com o sol muito seco. E o agroclima vai ficando por aqui, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo.